eu sinto pegando na minha perna se me enrique até quando pega em mim, pega e pega em você não só acontece no corpo sabe que eles puxam você nunca sentiu a cama afundar? às vezes nunca sentiu? não é loucura, velho espera que eu já leio, Carlos, obrigado a cama afunda, velho, uma parte assim claramente, velho lençol às vezes conseguem puxar claro que tem algumas coisas que mas esse toque assim, a ponto de você tomar um susto, assim, você tá meio que já no astral, você sente o toque no astral não é no físico, mas acontece e tem gente que toma soco dos espíritos sabia que nós fomos atacados o tempo inteiro por espírita? sabia que você é esmurrado no astral? bate, bate pra bater mesmo, tapa soco, paulada tudo que você pensar só que acontece que não pega mas às vezes você tem um relâmpago um relâmpago você sente aquela pancada assim tem gente que toma pancada pra ficar marca no corpo e sabe que foi toma ele e pode ver ela vai estar emocionalmente desarmonizada naquele momento e é a hora que ela toma pancada ela toma pra cair cara o efeito portergast que aconteceu por exemplo foi um você sabe qual é o maior assédio que pode existir? um, dois a maior influência espiritual que pode existir sobre a gente é a o filho abortado ou o filho que não quer nascer por questões gerais porque ele como está conectado ao corpo da mulher e está usando mesmo a energia no assimbiose entre a mãe e a própria energia encostado dentro fisicamente no corpo feminino ele consegue ter um controle maior infelizmente por causa disso um dos piores tipos de assédio que tem é o assédio do abortado ele perturba muito ele levou desencarno o espírito não queria nascer e a gente descobriu isso de uma forma triste já falei disso mas eu vou repetir porque é importante certa vez nós tínhamos um centrozinho lá na minha casa em Itapuã aí o isso aconteceu com segurança que morava que da rua do condomínio que a gente morava ali na rua que fechou fez um condomínio ele ficava na rua ali o nome dele era Dorival é Dorival Dorival a saber que nós tínhamos um centro foi lá isso apareceu cara eu não sei se você é capaz de achar essa informação pelo Google mulher em Itapuã ela estava no ponto de ônibus em Itapuã ela caiu o ônibus passou por cima da cabeça dela foi esposa do Dorival ela estava grávida de oito meses uma coisa assim Dorival foi lá muito triste olha que efeito portagast baseado em ectoplasmia mas com simbiose assédio uma das coisas que o assédio faz é criar médios mesmo não sendo médio que há ectoplastas mesmo não sendo você um ectoplasma você é assediado ser médio daquele espírito e você é ectoplasta daquele espírito só é quando você vira médio aí ele foi lá sentou minha mãe nessa época estava trabalhando minha mãe é uma médium incrível só que ela fugia do trabalho minha mãe estava tomando cerveja na esquina mãe pelo amor de Deus hoje é dia do trabalho acabou não tinha o que fazer minha mãe no dia do trabalho os espíritos pegavam ela e esqueci aí sentava ali estava nervosa difícil aí em dia ela estava sentada o Dorival sentou na mesa na mesa da gente eram poucas pessoas na mesa pequena estávamos começando no trabalho aí eu minha mãe uns amigos eles diriam aonde lembrar disso se eu mandar essa mensagem aqui para eles aí minha mãe incorporou um mentor lá que era o seu Pena Branca uma da linha depois da Pena Branca olhou para cima Pena Branca olhou assim para o Dorival meu filho assim velho vocês praticaram um aborto não foi Dorival baixou a cabeça era o mesmo espírito filho foi de cara um caboclo falou assim dessa forma pela minha mãe era o mesmo espírito ela não caiu não foi ele quem derrubou ela o espírito não podia mais nascer falou assim como é que a gente sabe que pode ser verdade para Cacau para com isso Cacau tá perturbadinha impressionante fica aqui fica aqui é porque o assunto ele leva muita energia fica quietinho que você vai ficar aqui até o final tá que isso não pode perturbar assim não não pode perturbada isso aqui é assédio tá a energia agora aqui tá forte isso você tá vendo aqui mas sem dúvida aqui é espírito perturbando ela na frequência aí você tem que segurar um pouquinho não é não agora é assédio não tem energia forte aqui agora é assédio ele fala aí eu baixou a cabeça porque a gente sabe que foi verdade a história do Dorival porque ninguém sabia ele nunca tinha contado isso para ninguém do aborto porque que ele tinha que solicitado por ele tá que tinha sido feito ninguém sabia disso ela estava grávida pela segunda vez por isso que 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 a gente vê o tipo de energia acontece com todas as pessoas claro que não claro que não depende muito da consciência do espírito tem espírito que é legal não vai ter nenhum problema nesse ponto mas acontece bastante esse é um tipo de dominação sobre o portagast